Salve rapaziada do canal Lodge Free Fire, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu estou aqui mais um dia, mais uma noite, não sei que hora você está assistindo aí, fechou, estou aqui com o Mitão, fala Mitão, Relíquia E aí rapaziada, Relíquia aqui Mano, hoje vou jogar o X1 aqui, aquela revestizinha com o Mito, que aquele dia lá eu perdi, entendeu, mas que aquele dia estava meio desconcentrado, estava meio mal, sabe como é, né Tamo junto, deixa o likezão, se inscreve no canal aí, me segue lá no Insta, segue o Mito no Insta, vai estar aparecendo aí eu acho, é nóis, tamo junto, valeu Já está 1x0 para mim, como eu não gosto de perder, vai ser 2x0, teiga, aqui está tudo ali liberado, que perguntou E olha lá, esse cara Aí tu já chega tomando a cara, ficou com papo E aí, vai trancar no gelo, pai Ué, tu está se trancando aí, está perdendo a tua própria move No contor Contor Logo, não escapa logo, só aqui, ó Toma Meu Deus, o cara está de R7 Ah, vai chorar para o CR7 Não, eu estou falando que é doentio usar um CR7 E tu está de caminho Não, então, estou ligado, estou falando que é doentio jogar um CR7 Mas quando eu começar a pegar a bomba, eu vou ficar louco, entendeu Pulo para aberto, porque eu sou louco Valeu pela bomba Ai, ai, já podem ver que eu estou com muita ciência Sua derrota já é garantida Isso que é f***, viu, mãe K3 Zarin, né, vale carapia Não, o que é isso? K3 Ó, não vale granada nem alto, não trola não, pelo amor de Deus O cara de uma vez que eu trolou e tomou um pau ainda Brata carona aberta Ah, está sem colete Ai, ai O cara vai ruxando É um toque, está sem colete Ah, está bom, está bom Ai, ai Me deu um capa de baobão E esse daí? O que é isso, cara? Impossível não, menino É baobão na minha mão, mas é confusão, tá ligado? Não tem muito o que tu fazer, só aceita a derrota Ela está se achando, hein, pai, você é louco Não é se achando, cara, é fatos Mano, f***, tem que brincar com o Chico aqui agora, mano Ela está se achando aqui agora Bora, bora tu começar a jogar, hein, mano Tem que dar mais minutos de vídeo O cara acabou de entrar para lá, já apoiado O cara já está se achando, vê se pode Eu vou pular botando, menino Eu falei que eu vou pular botando, não acreditou? Você tem um ponto Vem aqui nesse aí, aberto Eu pensei nessa ativa dos ninjas Nunca que eu pulo o nome da aberta Ah, não contou Não contou Muito bem, não Sai daí de cima, cara, desse aqui Esse cara, cara Meu Deus, moleque do chão A vida é feita de vitórias e derrotas, meu irmão Ué, a vida é uma sampa, nós está de gato Bora, bora, abre aí, adianta o processo Então eu recebo na cara Ó, vim aqui, pulei Ai, não, aí tu cagou Aí tu cagou, menino Ai, ai, a gente miste, a gente miste, a gente miste A gente miste que foi cagada Não, não foi Não, não O que é? Não foi cagada Não estou falando que não foi Depois te mostra, depois te mostra Eu mirei certinho, pulei Apliquei na tua performance, cariliana Projeto, me deu 15 tiros ainda sem tocar Isso aqui eu chamo... Back track invertido Minólogo Cadê tu? Sumiu Calma, eu estou aqui Aí, Zé, você era uma brincadeira, tu, né? Sai fora, sai Ah, tu vai na carapina, cara Para Olha isso aí, cara Olha isso aí, cara Corre muito, cara Corre muito, corre muito Corre muito Oh, meu Deus Bora, então Fica pulando aí Fica pulando aí O que aconteceu isso aqui, não? Fui Primeiro de muitos Segundo de muitos Tchau Hora de correr É muito lixo, cara Na próxima eu saio correndo Eu vou ficar parado Onde você me fecha É, cara Do BG, pai Na caixadinha da bala pato Infelizmente Infelizmente Vou ficar parado Eu não sei fechar agora, mano Vou deixar que eu rosto Deu medo Deu medo Deu medo, vai sair embora Tá com medo Duas mãos Aí não é louco não, menino Olha esse cara Olha esse cara Meu Deus Meu Deus É isso que não pode É isso que não pode Cara, tá tacando merda aí, cara Para de ficar atacando merda Meu Deus Se eu tivesse errada essa bala Eu tava f*** Caindo aí embaixo Tava mesmo Que eu vim logo BUM BUM Já tinha apertado pra atirar já Deu nem tempo Da bala sair Aí Eu tô muito cagado Cagado Eu tô muito bom hoje, mano Qual é, rapaziada? O cara acordou Vou nem falar Ai, meu Deus Hoje é seis, buia Ai, não é possível O cara O cara tá o melhor do mundo Se eu tiver do jeito Que eu tô aqui Na grande O cara tá aí cagado Tá tudo borrado Vai pro banheiro, vai Ai, cara Não sei se é eu Que tô muito ruim Vai pro banheiro Vai, capetinha Vem na grande Não, mas se não fosse isso Vem na balbão Então, seu capetinha Vem tu troca Agora tu vem na balbão, né? Vem Nem vou puxar carapina pra ti Um tiro Se f*** Seu ruxo Sou maluco Sou maluco Eu sou maluco Da balbão, hein? Se eu acertar Sou maluco da balbão, rapaz Tira essa carapina Da mãe, bora decidir Então vamos Então nós vai Seu perda que já sabe Rapaziada Foi obra do destino Bora, então Decidi na balbão Último em dar, rapaz Não, relaxa Sob controle Você vai receber só uma Só balbão Tô feio em tudo Tô no meio da perna Também Só balbão que eu tô Tá, tô de balbão Não vai deixar Atire ele daí, né? Duas balbão Cachorro, menino Bora, larga Atirei uma Fiz a puma Não! Não, 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 não Não, não Fiz o tiro no pé da hora Era a hora da redenção Calma, tá, gente Não faz só isso Para Não, agora eu fiquei em choque Sai Ah, ó Opa Morri Pregou Pregou do chino, mano Eu tô com medo Pô, eu tô tremendo Eu tô tremendo Para Que não Esse chino aqui não pode não Pô, eu tô tremendo Ai, cara Não, não É o último round Que vai surgir tudo, mano Ai Morri Sai, para Eu ruxo Tchau Toma o tremendo Então Olha o gelo Tremendo Ai Isso que não pode Gelo na cara do seu inimigo Paranáxico Não Gelo Gelo, gelo Não Entreguei Ei, vai se pegar não, vai Para com isso Ei, meu Tem que Capturei Fora aqui Ganhei Boa Troca nunca Mito Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Rebante Azei fácil Mas depois de todas as balas que eu te dei Então, rapaziada O vídeo foi esse, fechou Se vocês gostaram Já deixa o likezão aí, rapaziada Vai lá no Insta do Mito Segue ele aí Dá boazinho pra ir lá, fechou Então, é isso Vamos pra cima Nova nós aí Fechou, rapaziada É nós Tamo junto Dá o papo aí, Mito É nós Nova nós aí Vamos ver aí Piquei esse Top 2 E é isso Aí, ó Os resultados aí 7x6 Muito fácil Valeu, falou, tchau